Estar em casa é muito bom, se continuo à espera de viver ao lado teu, por toda a minha vida. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. Em cada despedida eu vou te amar, desesperadamente eu sei que vou te amar. E cada verso meu será pra te dizer que eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu sei que vou chorar. A cada ausência tua eu vou chorar, mas cada volta tua dá de apagar o que essa tua ausência me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, a espera de viver ao lado teu, por toda a minha vida. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida. Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida. Obrigado.